Boa noite meus irmãos, unidos através do coração, nos sentimos cada vez mais próximos como irmãos. Assim sempre vem nos lembrar o nosso irmão Zé Grosso. E aqui estamos, reunidos em nome de Jesus para mais um Evangelho no Lar. Vamos nos lembrar de disponibilizar um utensílio com água para serem magnetizadas e absorvidas após a nossa prece final. Lembrando também de disponibilizar um utensílio para os nossos pets, de estimação, para as nossas plantinhas, para os nossos familiares. E vamos iniciar com uma reflexão do livro Minutos de Sabedoria, do nosso irmão Torres Pastorinho. Vamos abrir aleatório para ver o que nos aguarda. Mensagem 151 Interprete corretamente a frase de Juvenal. Mente sã, corpo sã. Não é a mente que depende da saúde do corpo. Ao contrário, é o corpo sadio que depende da mente sadia. Quando o espírito está perfeitamente equilibrado, não há enfermidade que nos ataquem. Cuide da sua mente para que a saúde se reflita em todo o seu corpo. Vamos fechar os nossos olhos, serenar a nossa mente. E com o nosso coração, falar com o nosso Mestre Jesus. Mestre, amado, mais uma vez nos encontramos reunidos em seu nome para a leitura do seu Evangelho. Que possamos, Mestre, encarnados e desencarnados, fazer um bom entendimento da leitura da noite. Que possamos, junto com os nossos mentores, os mentores da Casa de Rogério Cláudio, todos os nossos amigos, os trabalhadores da Pátria Espiritual, fazer um bom proveito da leitura da noite. Nós pedimos o amparo e o auxílio para que possamos fazer um bom entendimento, que possamos refletir nas nossas atitudes. E assim, Mestre, seguiu seus exemplos. Nós te pedimos, fique conosco agora e sempre, que assim seja. Vamos abrir aleatório também uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Capítulo 16 Não se pode servir a Deus e a mamão. Desigualdade das riquezas. Item 8. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta. Por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente. que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Que, supondo a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitido desse, que, admitido desse, ela a cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal sem que não mais fora senão instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente. Mas, como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça a longo tempo improdutiva pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que o uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possam ao mesmo tempo e acontecendo além disso que se todos a possuíssem ninguém trabalharia com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Assim, um que não a tem hoje já teve ou terá noutra existência. Outro que agora tem talvez não tenha amanhã. Há ricos e pobres porque sendo Deus justo como é a cada um prescreve trabalhar o seu turno. A pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Deploraram-se com razão. O péssimo uso de alguns fazem das suas riquezas as ignóbis paixões que a cobiça provoca. E pergunta-se Deus será justo dando a tais criatura? É exato que se o homem só tivesse uma única existência nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. se entretanto não tivermos em vista apenas a vida atual e ao contrário consideramos o conjunto das existências veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece pois o pobre de motivo assim para acusar a providência como para invejar os ricos e este para se glorificarem de que possuem. Se abusam não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará ao mal. As leis podem de momento mudar o exterior mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. os abusos de toda espécie cessarão quando o homem se regerem pela lei da caridade. Muito a se pensar, né, meus irmãos? Que possamos expandir os nossos pensamentos e que Jesus fortalece em nós a caridade e a humildade. Vamos agradecer por essa oportunidade. Vamos fechar nossos olhos. Mestre, nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de refletirmos sobre os seus ensinamentos. agradecemos pelos seus exemplos. Agradecemos a presença dos nossos amigos, dos abnegados trabalhadores, da pátria espiritual, dos nossos mentores, que possamos clarear as nossas mentes e refletir nessa leitura, Senhor. avaliar o quanto de rico ou de pobre que ainda temos em nós. te agradecemos, Mestre. E te pedimos fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Amém.